Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje, onde nós estamos, no mesmo lugar de sempre, porém, para atualizar, hoje dia 6 de maio, às 14h30min, provavelmente, eu fiz essa atualização aqui para você, na Praça Tia Liz Miller, como a gente já sabe que vai ter essa maravilhosa mudança dos contratos das famosas PPPs, parceria público-privada famosa, haja visto que a Aciona assumiu em 2020 esse novo contrato totalmente privado, uma empresa espanhola para funcionar o negócio, já que a MOV São Paulo teve lá seus problemas com o governo, não vamos entrar muito bem nesse assunto profundamente, mas quem quiser, coloque aí nos comentários o que puder acrescentar, será bem-vindo, de bom grado, mas que a gente sabe aí que ficaram apenas responsável pela manutenção dos canteiros de obras, já há muitos, já vários canteiros, haja vista que isso se trata de uma linha, a linha laranja, se trata da linha universitária, que unirá todos os meandros, ou permeará as nossas universidades paulistanas, olha que bonito. Essa aqui já é a FAAP, que todos já conhecem, muito bem falada, né, aqui você vê aqui um baita de um guindaste aqui, mas já vista que o buraco ficou maior, né, a gente sabe ir pra lá, vai pras marginais, tá, pra cima da tela ali, e pra quem vem pra esquerda ali, é, marginal, é, aliás, pinheiros, paulista, é, consolação, tá galera, só pra recituar aí o pessoal aí, tá, mas tem os vídeos anteriores aí, famosos aí, que era também a sua revitalização e reformulação, né, tem um vídeo aí, o vídeo anterior, tá, hoje a gente vem atualizar o tamanho do buraco que tá ficando aí, o famoso VSE, o respiro, né, do metrô, ah, do canteiro de obras da linha Laranja Angélica Pacaembu, galera, olha que bacana, gente, tá, tá ainda toda a prova aí, tem vários operários, inclusive você aí, que tá desempregado, eu vou colocar o link da contratação da Acciona aqui, ó, na descrição, tá, pra ajudar aí a galera, porque a gente sabe que tá difícil, né, ah, muito tem se falado em aglomeração, pouco tem se falado em, ah, o que não é coerente, que eu sempre achei com os transportes públicos, porque tem gente que precisa trabalhar, mas, ah, o que eu quero dizer é que eles não falam em diminuição da proporção de contágio, olha que bonito, eles não falam tudo isso, vamos diminuir a proporção, eles falam apenas que não pode ter aglomeração, e eles cobram isso das autoridades, mas fica uma coisa meio contraditória, porque você não pode cobrar aquilo que você não pode cumprir, certo, visto que o transporte público é a pura aglomeração, então é totalmente incoerente, né, é o que eu vinha falando já há muito tempo, mas não havia explicado, tô explicando pra vocês, galera, é muito mais viável, eles falam, vamos diminuir a proporção de contágio ao máximo que der, beleza, Então vamos lá, galera, o tamanho da cratera que os caras estão fazendo aqui, meu irmão, coisa linda, hein, só engenharia mesmo pra fazer, porque eles têm que reforçar as laterais ali, tá, pra que não haja, logicamente, um desabamento que a gente já viu também em muitos aí canteiros de obras famosas, famosas, hein, Santo Amaro, que eu diga, e qual outro? Coloquem aí nos comentários, olha o tamanho do braço desse, dessa escavadeira, pessoal, olha que doido, cara, que doido, e quem, obviamente, que opera isso daí, olha, palmas pra esse, esse rapaz aí, tá, esse operador aí, eu tiro o chapéu mesmo, tá, porque se você for ver aí, uma máquina dessa tem várias, vários mecanismos, várias alavancas, tá, o cara precisa realmente fazer um curso, precisa realmente ter uma perícia muito boa aí, tá, muito bacana mesmo. E, segundo eu falei aqui, né, com um operário daí, né, eu não me recordo o nome, mas depois eu vou começar a pegar o nome do pessoal, eu falo, e havia me falado em 30 metros de profundidade, e eu vi o pessoal falando em 58 metros de profundidade, né, qual que é a profundidade real disso daí? E pesquisando, né, me falaram em 58 metros de profundidade, tanto essa profundidade é tão imensa, é tão profunda, né, econômica falando, é, 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 redundantemente falando, que, aqui você tá vendo aqui, tô dando uma volta com o drone pra mostrar pra vocês esse parque, ele é tão, tem tanta vida, galera, na questão de esporte, tão bacana, tá, ali também, tá, você vai pra ali, pra Sumaré, pra quem vai, quem vem de lá, é, Pinheiros, tá, é, quem vai ali, pra também, pra direita, ali, é, Perdizes, pra esquerda, aqui, é, Consolação, Paulista, tá, ali pro final, é, é, pra frente, ali, em cima do vídeo, é Marginais. Então, ah, tanto que vai pro fundo, que eles tiveram até que desviar, galera, desviar, o, 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 chamar o pessoal ali da Sabesp, pra desviar, teve um desvio que eles tiveram que fazer, ou reforço, tá, ah, pra que a obra não atrapalhe a, a parte de encana, de encanamentos, né, de, de água ali, que eles tiveram que fazer uma, hoje mesmo, eles estavam fazendo esse, esse reforço aí, por causa das obras, tá, que foi o que o, que eu consegui colher aqui, com o operário ali, mexendo, ali na esquerda, ali, tá, ali na, não nessa rua, essa primeira rua é a rua Itápolis, que vai ficar mesmo, fechada, interditada aí, eles têm até 2025, né, pra entregar essas, essa, esse projeto, tá, maravilhoso, que vai unir todas as universidades. Então, vamos lá, prestar aqui contas aqui a, a, ao pessoal, né, a orientação que nós temos aqui, nós vem entrando no campo de pesquisa, que a, as estações Itaberaba terá 68 metros de profundidade no seu, no seu poço, a PUC, 61 metros, Paquembro 58, já falaram, Bela Vista 59, São Joaquim com 54. É tudo nessa base aí, tá, realmente 68 metros da Itaberaba é bastante fundo, bastante fundo. O que que isso tem a ver, Maurício, ó? Isso tem a ver muito com a, 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 a questão de segurança, galera. 68 metros é, é fundo pra caramba. Quanto mais fundo, mais risco de desabamento. Quer dizer, é, na questão, é, na questão de segurança, né, é mais alto o tombo, né, quanto maior, maior. Mas, enfim, a Acciona, por isso a Acciona entrou nessa concessão, pra que, porque ela já é pioneira nesse aspecto, né, nesse tipo de, de projeto, de obras, né, e vem galgando aí grandes patamares, né, bem sucedidos, assim, em outros países, tá. Não é por nada que elas estão aí. Pessoal, eu tive que fazer aqui, você, ah, várias vezes esses, esses takes, tá. Principalmente porque vocês não percebem, mas eu perdi bastante sinal. Então, por esse motivo, é, que eu tô precisando, realmente, aí, da ajuda de vocês, pra quem puder, é, pra, realmente, aí, é, a gente melhorar o equipamento. Então, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, é, assistam as propagandas até o final, porque isso daí ajuda a gente a monetizar, né, através das propagandas. É, é muito, é muito, muito pouco, galera, falar real pra vocês, mas já ajuda, tá. De pouquinho em pouquinho a gente enche o potinho, tá. Aqui, provavelmente, vai ser a estação, tá. Onde tá esse terreno aí, que é na antiga escola, pequeno príncipe. Estudei lá, hein. Estudei todas as escolas aí. É, aqui é FAP, né. E mais, o que mais ali, ali é a direita é Higienópolis, tá, galera. Ali é a direita é Higienópolis, onde eu vou mostrar pra vocês, que já é freguês, que não mostrei. Aqui é, ali na frente é, aqui é Paquembu ainda. Em cima do vídeo é Paulista. Várias antenas, vocês vão ver ali. Casas muito bonitas. Aqui nesse canteiro, que não começou ainda, a estação, tá. E acima, em cima do vídeo, vai em direção ali a Consolação, que vai se unir à estação República, né, da linha amarela. Vai fazer essa baldeação. É... Será, provavelmente, o nosso próximo... Coloca nos comentários, qual será a nossa próxima estação, que vocês gostariam de ver, aqui no canal, tá. Na área de mobilidade urbana, que muito tem prestado contas, né, de serviço, pra conhecimento público mesmo, pra que as pessoas vejam que tá tendo uma... uma sinergia aí pra unir as extremidades ou periferias, né, ao centro, bem como Zona Norte, né. Nesse caso, Zona Norte ao centro, tá. É... Ainda mais na megalópole, né, como São Paulo, a maior cidade do país. Então, é importante ressaltar aí os números, né, estatísticos, né, bem como os 15 bilhões empregados aí, investidos nessa obra pela acción, né, no desenvolvimento dessa infraestrutura público-privada na América Latina, que vai atender aí 633 mil passageiros por dia, galera, muita gente. Vai gerar mais de 9 mil empregos, tá, por enquanto até então 3 mil, né, 3 mil empregados é o número que nós temos aí. São 15 estações de 15 quilômetros, tá, de extensão, ligando Brasilândia a Joaquim, São Joaquim. É... Vai cruzar, então, em diversos bairros trazendo essa riqueza e essa proximidade, possibilidade, acesso, tá. Vai também unir também as estações Júlio Prestes da CPTM, que une lá a linha 7, a linha 8, tá, pela Santa Marina ali, aliás, a Água Branca, tá. E aqui, né, no Paquembu, vai ser feita aquela reforma também, pra que haja restaurantes, lojas, como se fosse um shopping, e que tenha também outras... outros eventos, né, já que ele tá ao Léo, né, já tá... e foi também concedido aí, também, essa concessão foi concedida, né, que uma empresa privada que eu falei no vídeo anterior, né, faça essa... essa administração, né, pra não ficar jogada, né, galera, as traças, e pra que haja uma preservação e melhor também o usufruto do... desse patrimônio, né. Olha que cidade bonita, e lá atrás, ali, acho que é a Mackenzie, tá, Mackenzie já é a próxima, depois, é... coloquem nos comentários aí, qual que vocês querem ver, qual que vocês querem que eu faça o voo, de qual obra que tá acontecendo aqui em São Paulo, nós temos aí várias, olha quantas antenas aqui, eu tô irradiado de interferência, né, principalmente em São Paulo, então, por esse motivo aí, eu peço até a ajuda de vocês, de repente, vocês colocam aí, coloquem aí, se vale a pena, será que a gente faz uma? né, eu vou colocar aqui uma vaquinha, vai, pra gente, de repente, fazer aí, a melhora da infraestrutura desse canal aqui, do equipamento, eu vou colocar aí, pra gente conseguir aí, melhores resultados, tá, essas, esses voos aí que você vê saindo fora do, do caminho, é justamente por conta da perda de sinal, tá, galera, mas aqui, aí no drone, a imagem do drone é uma, a imagem do controle é outra, tá, e você quer adquirir esses drones aí, maravilhosos, magníficos, eu vou deixar o link na descrição, tá, deixar o link na descrição, com cupom de desconto, tá, os melhores preços, tá, dessas mega best sellers, melhores mega lojas aí, de vendas internacionais, que você só encontra aqui no canal, tá, e é isso aí, você fica com as imagens lindas aí, e eu quero agradecer, Deus abençoe a todos, um forte abraço, e a Estela Vista, baby. e a Estela Vista, e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri